A partir de hoje começa a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa. Devem ser imunizados os animais com até 24 meses. O rebanho de bovinos e bubalinos no estado de São Paulo é de mais de 11 milhões e 100 mil cabeças, de acordo com o último levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A vacinação completa deve ser concluída agora em novembro. São duas etapas anuais. No estado de São Paulo, a primeira ocorreu em maio e, dessa vez, a imunização engloba animais com idades até 24 meses. O calendário de vacinação faz parte do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Afitosa no país. Depois de vacinar, o criador deve comunicar o órgão oficial no governo. O procedimento é obrigatório e, em caso de não cumprimento, a multa é cobrada por animal não imunizado.